Bla 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 blabla blabla Slap that ass, mother fucker Slap that ass, mother fucker, mother fucker, slap that ass Slap that ass, mother fucker, mother fucker, slap that ass Woo! Chega que isto ia caindo fo...pera Sou eu aqui de volta! Deixa-me ver se está focado que eu nem vi. Pera Coisas de mãe! Coisas de mãe! Eu não sei quanto é vocês mas a relação com a minha mãe é... A minha mãe sempre me fez tudo Ela cortou-me a comida, ela limpou-me o rabinho, ela... Quando eu não conseguia dormir lá vinha ela Pronto anda cá sou filha da puta, pronto não consegui dormir, também não vou dormir hoje mas foda Coisas desse género, mas há uma coisa que me surpreende Eu não sei, deve ser magia, deve ser magia Eu acho que a minha mãe é mágica, porquê? Primeiro ponto, vocês sabem quando tinham uma ferida? Me dava um beijinho e passava Eu não sei se comigo era assim Mãe... 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 Ei, a perna partida Acho que vou ter que usar o beijo nível 3 Tão estúpido Eu não sei, é mágica, mágica Uma única explicação A segunda coisa é que, pelo menos agora, o que eu sinto agora é do género O meu quarto está todo desarrumado, está sempre desarrumado Mas eu não me importo, porque... Ah não, 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 não me importo E a minha mãe chega aqui E é assim Olha lá, tu tens alguma roupa? 1 Mãe, deixa-te estar Mãe, deixa-te estar Mãe para... Mãe... Para quê? Cê deixa-te estar Parece que elas gostam que nós não os dizíamos Mãe, não faças! Ela, ah, seu filho da mãe, agora vou fazer mesmo! Eu acho que só pode ser assim. Terceiro ponto! A mãe faz tudo mais rápido. Tudo mais rápido. Eu, quando era miúdo, era assim. Mãe, podes-me fazer torradas? Minha mãe fazia. Na minha cabeça passava 1 minuto e as torradas já estavam feitas. Mas quando sou eu que tenho que fazer... Anda lá, meu. Anda lá. Porra, anda lá, anda lá porque as paradas que suam. Acho que é que abriu o frigorífico, meu. É magia! É magia! É magia! É magia! Mã-gia! Tirando aquela parte em que às vezes nós fazemos porcaria e elas ficam zangadas connosco. O quê? Quem é que me ajuda a ser a gente não limpou? Olha que eu vou descobrir quem é que foi! Falei que foste tu! Ah, 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 ah... Eu acho que foi o pai! O quê? E é nesta altura que o meu pai me deserda. Fora disso, mágica. Melhor mãe do mundo, mãe... Quarto e último ponto. As mães querem sempre tudo limpo. Tudo limpo. Tudo limpo. Tudo limpo. É incrível. A minha mãe é a pessoa. Deixa-te cair uma migalha no chão. Pronto. Estava a fazer lixo. Já deixaste de cair a ser... E pronto. É mais ou menos assim. Tem calma, mãe. É só uma migalha. Já está armarem esperto comigo? Eu fiz alguma coisa... Ficou uma migalhinha no chão, meu. Eu apanho se quiseres. Não. Fazer um filme. Meu Deus, agora a cabeça de Paris já está assim. O que caralho? Fora de brincadeiras. Eu gosto imenso da minha mãe. Estou muito grato pela minha mãe. Apenas decidi fazer este vídeo porque eu acho que tem piada. Especialmente aquela parte em que elas fazem as cenas mais rápido que nós. Eu nunca vou entender isso, meu. A sério. Podes-me fazer umas torra... What the fuck? Como é que fizeste isso tão rápido? Mãe... Shhh... Este foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostam aparentemente muito deste estilo de vídeos em que eu faço vlogs e depois faço alguns sketches e etc. Também gosto muito de fazer e gosto que vocês gostem que eu faça. Anyways, espero que tenham gostado, pessoal. Se sim, deixem like e deixem algum outro assunto que gostassem que eu falasse assim, engraçado. E eu vejo o que é que posso fazer porque eu gosto muito e divirto-me muito a fazer isto. P.S. Isto foi tudo improvisado, eu não escrevi nada. Tudo aqui da cabeça, caso tenham interesse. Eu não curto escrever guiões. Não sei, eu acho que guiões tiram um bocado a piada da cena. Gosto de ligar a câmera simplesmente e falar o que me vai na cena e coisas desse género. Mas isso também não é muito importante. Bem, não. Acho que não. Portanto, pessoal, se gostaram do vídeo, like, comentem e por favor deem sugestões para vídeos futuros deste género. O meu nome é o Ant. Vejo-os na próxima. Seisis. 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 Acalizem-me mesmo. Me batem com o esvelho na esquina. Ahahahah